Os pais raspam o cabelo pra apoiar filha de 6 anos num tratamento contra o câncer. Você vai ver agora a história de Maria Luisa. A Maria Luisa, ela foi diagnosticada com leucemia e ela tem síndrome de Down. E ela precisou fazer sessões de quimioterapia e os cabelos começaram a cair. Pra Maria Luisa não sofrer tanto, os pais resolveram raspar o cabelo da menina. Mas a Malu não tava sozinha nessa não, hein? Os pais resolveram ficar igual a filha pra ajudá-la, né? Pra vencer essa batalha. Será que ela ficou animada? Tenho uma reportagem pra você agora. Vamos lá. Maria Luisa é o xodó do Luiz e da Luciana. Os papais estão sempre grudados na pequena e fazem de tudo pra que ela fique bem. Tanto que após iniciar o tratamento para a leucemia, a criança teve que raspar o cabelo. Os pais não deixaram por menos, fizeram o mesmo. Na segunda etapa da químio dela, que é muito forte, aos pouquinhos caiu o cabelo dela, né? Aí, num certo dia, começou a cair bastante. Bastante, a ponta de onde ela tava, ficava cheio de cabelo ao redor dela, né? Ela disse, olha, não vai ter como. Aí, fome, ela chorou bastante. Ela sentiu, ela tinha um chame com o cabelinho dela. E mesmo se eu rapando, eu rapeei primeiro. Na hora que foi ela, foi muito difícil, muito difícil mesmo. Malu é especial. E foi nesse sorrisão aí que os pais encontraram forças quando souberam da doença, após exames de rotina. E aí, a gente fez 10 horas da manhã. Quando foi meio dia, o médico tava ligando a pediatra que tinha dado uma alteração. E aí, veio a notícia, né? Então, pra nós, foi assim, perdeu o chão mesmo. A leucemia é a primeira causa de câncer na infância e adolescência. Ela corresponde, aí, aproximadamente 30% dos casos de câncer na infância. O tratamento é longo, cansativo. Dura, pelo menos, dois anos. Muda a vida de qualquer pessoa. O gesto de amor dos pais é importante. Influencia em como a criança vai reagir ao longo dessa batalha. Com muito amor, o casal está preparado pra enfrentar qualquer situação pelo bem da Malu. E já visualizam, num futuro próximo, a pequena curada, levando uma vida normal. São dois anos de caminhada, mas nós vamos passar por eles. Meu Deus. Ela já enfrenta uma situação, né? Ela nasceu com síndrome de Down. E a gente sabe de todas as lutas e dificuldades de quem tem síndrome de Down. Principalmente o coraçãozinho mais frágil. Quer dizer, já é uma caminhada mais difícil. E aí, descobre uma leucemia. Só que quando você olha o rostinho dessa menina, Ela está sorrindo. Ela está feliz. Ela está feliz. Isso é um tapa na nossa cara. Que às vezes, sem motivo, a gente está reclamando. Às vezes, sem motivo, ou por alguma situação da vida, A gente está já murmurando, reclamando, triste. E essa menina, eu repito, você, os pais principalmente, Eu tenho um amigo e uma amiga que eles tiveram um filho com síndrome de Down. E o filho morreu. E quando eles levavam o filho para o hospital, Tudo eles conheceram um garotinho. E que foi deixado ali. E eles adotaram uma criança com síndrome de Down depois. E cuidaram dessa criança que depois veio a falecer. Porque tem o coraçãozinho mais frágil. Muitos têm essa complicação. E hoje eles estão fazendo um trabalho com crianças, com cavalo, tudo. Eles são pessoa-dom. A pessoa tem o dom de ajudar pessoas. Tem o dom do amor. E eu vejo essa menina sempre sorrindo. Os pais fizeram isso agora. Cortaram o cabelo para falar, nós estamos juntos. Repare que ela está sempre sorrindo. Cara, é isso que a gente tem que aprender, entender todos os dias. Renato, uma imagem dessa menina, ela está sempre brincando, se divertindo aqui. E os pais entraram nessa onda para falar, filha, como você é amada. A gente está aqui, todo mundo cortou o cabelo para ficar igual você. E isso vai dar um estímulo e um ânimo para a criança e para os próprios pais. Eu tenho um amigo que eu costumo falar, um amigo médico. Alexandre Massal e Oxizum, que é a mulher dele, médica, teve um problema com leucemia. E eles faziam peruca-terapia no hospital. É. Botava peruca, todo mundo de peruca colorida. Maravilhoso. E publicava nas redes sociais. Já está curada. Parabéns. E é a atitude assim que te enche o coração, te enche de ânimo. E você vai em frente. Não joga para baixo, em hipótese alguma. Malu, se você estiver assistindo a gente agora... Beijo grande. Um beijinho no seu coração. Que Deus possa te abraçar com as mãos que ele criou os céus. E ó, pode olhar o lombar de lá. Ele também está com o cabelo cortado. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Um beijo. Ah, gente. Nós somos a favor da vida. Me emociona muito essas histórias. A gente tem que aprender todo dia. A gente tem que baixar a bola todo dia. A gente tem que pensar no melhor todos os dias. A vida não é fácil, mas se a gente não para para assistir essas matérias aqui e começa a pensar sobre o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, a gente pira, meu. É isso.